Nivaldo é daqueles que deixou para comprar os ovos de chocolate nos 45 do segundo tempo. E teve sorte de encontrar um supermercado aberto em pleno feriado com algumas unidades à venda. Eu achei que não ia estar aberto. Eu cheguei e falei, eu ia de longe, mas está aberto, sorte. Vai garantir? Vou garantir. O estoque da loja já está quase no fim. De acordo com a gerência, este ano os ovos de chocolate chegaram às prateleiras, 15 a 20% mais caros. Isso impactou as vendas e diminuiu um pouco a procura. Já na casa da Fabrícia, a correria para atender clientes é grande. A confeiteira explica que como o feriado caiu no fim do mês de março, ela percebeu que muitos clientes não se organizaram. Por ser um ano bissexto, não teve tempo de os clientes se organizarem e acho que ninguém também sabia que a Páscoa seria em março. E a gente está aqui na maior correria para atender esses clientes que estão sabendo agora que a Páscoa é domingo e atendendo as prontas entregas, que o que está demandando mesmo é a pronta entrega. E a produção por aqui conta com um trabalho de equipe, viu? A família toda engajada. Enquanto a Fabrícia vai ali recheando os ovos, preparando, o Brendel, que é filho dela, está aqui que não para de receber pedidos pelo WhatsApp, encomendas, pagamentos, entregas. E o marido dela, o Daniel, que até presenteou a Fabrícia com essa máquina para derreter o chocolate, coloca a mão na massa, além de ajudar nas entregas, né Daniel? Você faz de tudo um pouquinho aqui com a Fabrícia? Eu sou o ajudante, né? E o entregador também. O que faz compra, faz tudo. Daniel e Brendel têm empregos em outras áreas, mas nos momentos de folga são os ajudantes da Fabrícia. Como ela não tem um auxiliar fixo, né? Então, assim, tem que juntar a família e ajudar mesmo. A confeiteira vai receber encomendas até domingo. Conforme chegam os pedidos, ela prepara ovos recheados de tamanhos diversos. Ovos de chocolate no pote e barras recheadas com frutas e castanhas. O ovo caseiro, o ovo artesanal, o diferencial dele, o ovo comercial, industrializado, é isso. A quantidade de recheio, recheios cremosos, suave, recheios com frutas. E nós trabalhamos com chocolate puro, chocolate nobre. Uma pesquisa da Câmara de Dirigentes Logistas de Goiânia aponta que 74% dos consumidores pretendem presentear na Páscoa. Quase 700 mil pessoas. Neste ano, o gasto médio deve ficar em torno de 90 reais, com média de compra de três produtos por cliente. E com isso, devem ser injetados mais de 72 milhões de reais na economia local. O levantamento é muito positivo. A gente tem um ticket médio interessante em relação a cada consumidor. E é importante que o lojista, que a lojista trabalhe essas oportunidades para realizar suas promoções. Porque, inclusive, esse tem sido sempre um fator muito diferencial para o consumidor efetuar a sua compra.